E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Cometa Antônio, canal do YouTube focado em desenhos animados. Então, se você gostou dos mistérios e teorias sobre essas animações, já vai se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. E quando o assunto é poder em este universo, a gente não pode deixar de lado a grande autoridade Diamante, o mais alto grupo político do planeta natal que é composto pelas 4 Gems matriarcas, e durante muito tempo na trajetória da série, sua real importância e nível de ameaça era completamente desconhecido. Mas hoje em dia temos uma intimidade muito maior com a Yellow, Blue, White e a antiga Pink, podendo ver mais sobre como elas são e com isso, pensar em como sua trajetória no universo aconteceu. Mas mesmo com o convívio habitual entre essa elite e os personagens principais, existe muito, muito mistério sobre cada uma das Diamantes. Por exemplo, não sabemos qual delas nasceu primeiro, apesar de sempre darmos esse mérito a Diamante Branco, também não sabemos a diferença de idade entre elas, se é que existe uma diferença de idade, né? Porque sempre tem a possibilidade delas terem nascido ao mesmo tempo. E apesar de existirem explicações dentro da própria série de como elas estão no topo da cadeia de Homeworld, essas explicações são muito vagas, o que classifica isso como um assunto ainda. Em aberto, falta muito detalhe importante pra gente ficar sabendo e ter certeza de como tudo isso foi construído. E em Steven Universe Futuro e no filme, mais algumas dúvidas surgiram sobre elas que muita gente deixou passar, e que podem ser muito importantes pra criar futuras teorias sobre o universo do Steven. Falando em especial de Steven Universe Future, fomos bombardeados com novos poderes ou ramificações das habilidades de cada Diamante. No episódio Homeworld Bound, nós vemos isso com total clareza. E por mais que os poderes da Yellow, Blue e White desse episódio sejam facilmente explicados, o mesmo não pode ser feito com os poderes da Pink Diamond ou do Steven, que ficam mostrando poderes novos com tanta frequência e tão únicos, que deixa a gente um pouco incomodado com tudo isso. Sério, cara, vai me dizer que a super velocidade do Steven tem a ver com os poderes psíquicos, ou os poderes astrais, defensivos, ou de criação da Pink, porque isso aí não tem como defender, cara. É um poder muito único, muito específico, que surgiu do nada. E pensando nessa grande leque de habilidades estranhamente convenientes que aparecem da Pink, ou até mesmo nas outras Diamantes, nós aqui do Cometanto 1, juntamente com o Bolha Verso, que é um canal que ajuda muito a gente, pensamos um pouco sobre isso e chegamos a uma conclusão meio estranha, mas que faz muito sentido. As Diamantes podem criar qualquer poder. E sim, mano, há muito, muito tempo isso podia estar na nossa cara e a gente nem tinha parado pra pensar assim. Talvez nem as próprias Diamantes saibam direito como isso funciona, mas além da habilidade de criar gems com poderes específicos, elas podem dar a si mesmo qualquer habilidade. Cara, assiste esse vídeo até o final que, com certeza, você vai gostar dessa teoria. E, mano, ela faz tanto sentido, mas tanto sentido, que ela pode ser facilmente utilizada pra explicar outras estranhezas da série. Então vai ser justamente esse o tema do vídeo de hoje. Será que as Diamantes podem criar qualquer poder? E, mano, entender e investigar as Diamantes é a mesma coisa que entender a complexa mitologia gem, que é um assunto que nós, de Cometanto 1, estamos começando a abordar, criando teorias e discussões com vocês nos vídeos aqui do canal. E vamos dar o pontapé inicial na análise da mitologia gem justamente nesse vídeo. E calma, eu sei que o tema pode não parecer ter uma nítida ligação com o passado das personagens, mas essa teoria vai ser determinante pra futuros pontos de vista nesse grande mistério. Isso porque antes de pensarmos no que as Diamantes faziam, temos que compreender o que elas fazem, qual o seu nível de poder e pensar nas diversas possibilidades da utilização deles. Eu espero muito que vocês gostem do tema do vídeo de hoje e se você gostar, deixa aquele like pra fortalecer a gente a trazer mais desse tipo de conteúdo. E, claro, se inscreve no canal pra ver mais teorias incríveis dos Mystery Toons. E também, mano, passa no canal do Bolhaverso, que ajudou em grande parte dessa teoria. De verdade, não esquece dele, hein? Também tá aparecendo o Instagram pra você trocar uma ideia, se quiser. Agora, sem mais enrolação, vamos começar. E vamos lá. Primeiro que, como essa teoria é sobre os poderes das Diamantes, nada mais justo do que listá-los aqui de uma forma bem rápida pra não ficar muito cansativo, beleza? E seguindo a ordem por aparição dos personagens, começamos pela Diamante Amarelo, onde, aparentemente, seus poderes se baseiam na manipulação da forma física das Gems, ou, de uma forma mais abrangente, a manipulação da luz. E ela consegue desestabilizar a forma física e modificá-la, além de possuir um grande controle de sua aura lá no mundo astral, como é mostrado em Reunidos. Seguindo, temos a Diamante Azul, que possui poderes relacionados à manipulação dos sentimentos das Gems. Ela pode deixar as Gems tristes por causa dos seus próprios sentimentos, ou concentrar um ataque à distância com a mesma intenção. Ela tem uma grande habilidade em fazer esferas de energia. E apesar de, no Steven Universo clássico, ela apenas deixar Gems tristes, no Future, vemos que ela também consegue concentrar o seu poder em forma de uma nuvem, e também deixar as Gems felizes. E ela também possui um grande controle de sua aura, assim como a Yellow. Seguindo para a Diamante Branco, seus poderes se baseiam no controle da mente ou da consciência das Gems, ela pode se transferir para outro corpo, espelhando sua personalidade, e também consegue fazer outras mentes possuírem o corpo dela. E apesar de não revelado, muito provavelmente ela tem o controle de sua aura, e pode fazer bem mais do que nós sabemos. E agora nós chegamos na bagunça. Cara, a Diamante Rosa tem tantos poderes, mas tantos poderes, que ela pode se dividir em três pessoas, e ter poderes exclusivos para cada uma delas. Ih, rapaz, não é que acontece isso mesmo? Vamos lá, a Pink Diamond como um todo possui o Grito Sônico, habilidade de gerar estruturas resistentes de diversas formas, que podem ser usadas tanto para defesa quanto para ataque, pode dar vida a Gems, objetos, plantas, basicamente qualquer matéria. Ela pode curar também qualquer matéria de várias formas diferentes, seja física, mental ou sei lá. Pode reviver seres orgânicos, fazendo eles gerarem portais para uma dimensão rosa, e dar poderes únicos a esses seres revividos. Assim como a White, ela consegue entrar na mente de outras pessoas, independente de ser Gem ou não. Ela tem uma super velocidade, fazendo o tempo ao seu redor praticamente parar, e por fim ela consegue voar igual o Superman. Sei lá. Mano, o Pink Diamond é a Gem mais apelona do universo criado pela Rebecca Sugar. E nesse resumo rápido, eu ainda deixei passar algumas habilidades em todas as diamantes, seja porque qualquer outra Gem teria esse poder que eu deixei de citar, ou por um motivo mais especial que vocês vão entender mais pra frente. E cara, é incrivelmente desproporcional a quantidade de poderes diversos que a Pink tem em relação às outras diamantes. O que reforça muito até uma teoria antiga que a gente fez aqui, onde dizia que a White Diamond criou as outras diamantes, sendo uma melhor que a outra. Inclusive, eu aconselho muito você ver esse vídeo, porque é um tema bem parecido com o que a gente tá falando aqui. E bom, acaba que a teoria desse vídeo antigo serve como explicação pra essa quantidade excessiva de poderes da Pink. Mas talvez essa não seja a única explicação pra isso, e antes de ver o universo futuro, nós temos mais algumas bichas que apontam para outra ideia. As diamantes conseguem criar qualquer tipo de poder? Ou seja, esses poderes estranhamente desconhecidos da Pink são gerados justamente por essa habilidade? Ah, comenta, peraí, se as diamantes conseguem gerar qualquer tipo de poder, então por que apenas a Pink tem tantas habilidades distintas? E eu te respondo, por que as diamantes não podem controlar? Então talvez, cara, esses poderes só possam ser modificados ou criados dependendo de como a diamante se sente ou como elas pensam. E o Steven, Rose e Pink só possuem esses poderes tão distintos porque essa diamante, diferente das outras três, conseguiu mudar a sua forma de pensar muitas e muitas vezes. ela teve muito mais experiência do que as outras? Basicamente, a diamante cria um poder novo ou modifica o poder já existente dependendo de como ela está ou como ela se sente? E eu acho que muita gente já tá entendendo mais ou menos onde eu quero chegar, né? A forma mais prática de enxergar isso é olhando as três vidas da diamante rosa. E com isso eu quero dizer a Pink Diamond, a Rose Quartz e o Steven. Eu sei que o Steven não é a diamante rosa, mas é, enfim, é portador da pedra. E a gente vai especular algumas coisas aqui só pra ficar mais claro, tá? Se você quiser questionar qualquer coisa, pode ir aí nos comentários. No início, o Pink Diamond tinha apenas os poderes básicos de One Gem, o poder de controlar a aura e talvez de criar vida, que algumas pessoas acreditam que é um poder natural de qualquer diamante. Mas ela tem uma personalidade mimada, gritava por tudo e queria mostrar a sua autoridade e por isso ela desenvolveu o grito sônico, muito provavelmente de forma não intencional. Esse poder só surgiu do nada. E esse será o padrão pra todos os outros poderes, beleza? E esses seriam justamente os primeiros poderes dela. Os seus escudos talvez não surgiram nessa época, não tem nenhuma menção a isso em Steven Universo, a essa época, aos poderes de escudo, justamente nesse período aí que a gente tá citando agora. A única menção sobre isso, mais ou menos, que dá pra ser interpretada é uma fala da White que reconhece a defesa do Pink Steven em Change Your Mind. Fazendo a gente acreditar que ela sabia dos escudos, pois eram da época da Pink, então ela sabia e aí ela fala, ó, não levanta o escudo pra mim não, moleque. Mas isso não é necessariamente verdade, já que ela pode ter descoberto isso por causa da Rose, ou seja, talvez os poderes de proteção só tenham surgido mesmo quando o Pink assume a identidade de Rose Quartz. E aí a White Diamond falou aquilo sem nenhuma surpresa, porque ela já sabia que a Pink era a Rose. E ela sabia mesmo, tá? Tá no final de Legs for Hip, te arrumei hoje. Então voltando um pouco, talvez os poderes de proteção só tenham surgido mesmo quando o Pink assume a identidade de Rose Quartz e possui o sentimento de proteger a Terra. E seria desse sentimento que viria o poder de gerar estruturas defensivas. A diamante rosa se sentiu no dever de proteger a Terra e assim surge um novo poder, um poder defensivo. E durante a guerra, a partir da vontade de salvar suas companheiras feridas em batalha, o poder de cura foi criado. E depois de muitos anos após a morte da Pink, a Rose se aproxima mais de seres orgânicos como os leões, e ela não suporta ver a morte natural deles. E assim, ela cria um poder que revive um ser orgânico que acaba vindo com o combo de ser um portal pra um mundo rosa muito misterioso. Sério, cara, não sei como é que a gente não parou pra investigar melhor esse mundo rosa estranho. Que convenhamos, né? É uma coisa bem estranha, bem aleatória. Você revive um ser orgânico e ele vem com um portal e um mundo e poderes de abrir portais. É bem estranho, né? Mas talvez se a nossa teoria estiver certa, essa aleatoriedade pode indicar justamente que as diamantes não têm controle da criação desses poderes. Eles podem ser criados por causa desse sentimento que a Rose tinha, por exemplo, mas como ela não sabe configurar, acaba que vêm outras coisas junto. Então acho que tá dando pra entender, né? A Rose ou a Pink, elas sentem uma coisa, elas desejam uma coisa com muita força e aí conseguem criar um poder a partir disso. E mano, ainda tem mais um poder da Rose que pode ter surgido depois de tudo isso, mas eu vou deixar pra falar isso nos próximos vídeos, beleza? Se você sabe do que eu tô falando, comenta aí embaixo que eu quero ver, mas eu acho muito difícil alguém acertar. E aí, tá achando essa teoria muito viajada? Pois vamos continuar que ainda tem mais coisa. Agora indo pro Steven como portador da Pedra da Pink Diamond, vemos habilidades únicas que surgem no protagonista de forma bem conveniente. Primeiro que o Steven consegue modificar seu corpo e criar uma forma que pensa independente dele, como os dedos gato, que se encaixam perfeitamente nessa teoria. O Steven queria um dedo gato e ele literalmente criou um dedo gato. Também temos a habilidade do Steven de mudar sua idade biológica, dependendo do que, adivinha? Do seu estado de espírito, da sua forma de pensar, de sentir. E mais pra frente, o nosso protagonista evoluiu o poder de cura das gems corrompidas, coisa que a Rose não conseguiu fazer antes. O que pode deixar a entender que talvez se a Rose tivesse se esforçado mais, ela teria conseguido curar a corrupção sozinha, sem a ajuda das diamantes. Ah, comenta, mas peraí, calma lá, calma lá que tem um problema aí na sua teoria, cara. Se a Rose, Pink, enfim, qualquer uma dessas, poderia criar qualquer poder, por que ela não criou um poder que cura as gems corrompidas? Cara, me diz aí, o que você acha aí? Me fala aí, cara, defenda isso aí que eu quero ver. É, cara, isso aí é meio complicado, mas a gente pode colocar algumas explicações em cima disso. Primeiro que talvez ela não sabia exatamente o que era necessário pra curar de fato a corrupção. As próprias Cristal Gems não sabiam exatamente o que era, então fica difícil curar alguma coisa que você não sabe o que é. E por isso, talvez ela nunca tenha conseguido criar um poder específico pra isso. E é claro que pra você criar um poder, você tem que estar estabilizando emoções e talvez a culpa que a Pink carrega por tudo aquilo ter acontecido por sua causa, por seus atos, nunca permitiu que ela conseguisse criar um poder que ajudasse as gems corrompidas, já que ela teria sido a causadora de tudo aquilo, de tantas mortes, de tantas corrupções. Claro que isso é a mais pura especulação e a gente está deixando um pouco as coisas pra teoria se ajeitar, né? Agora em Double Future temos dois poderes que pra mim só comprovam de vez essa teoria. Primeiro a super velocidade que é um poder que aparece exatamente quando a Smoking Quartz precisa ou quando o Steven quer estar distante o mais rápido possível de todo mundo. Além desse ser um poder que é completamente desconectado a qualquer outra habilidade, ele é muito, muito conveniente, cara. Apareceu exatamente quando precisavam. E é claro, temos o poder de voar, tipo, voar livremente. Não é planar, é voar, subir, descer pra todo lado com super velocidade. Que pode ter aparecido por uma necessidade de batalha junto à mente conturbada do Steven de querer ser mais forte e de ficar mais poderoso. então, talvez todo esse pensamento tenha criado esse poder de voar pra poder destruir a Jasper naquele momento. E aí, mano, não se convenceu ainda que é tudo muito conveniente? Pois bem, ainda não acabou. Além de algumas situações específicas poderem ser explicadas por causa da nossa teoria, ainda temos os poderes que foram gerados pela Pedra da Pink, mas não pelo Steven, não pela Rose e muito menos pela Pink. Calma que eu explico. E eu estou falando das fusões que tem a Pedra da Pink? Lembra desse vídeo onde a gente falou que a Stivone tem um poder oculto de encantar as pessoas? Pois é, talvez esse poder que a gente falou no vídeo tenha sido gerado justamente pela necessidade da Stivone de querer, atenção, de ser notada como uma nova fusão. Isso é uma coisa que aparece no episódio, é muito da vontade do Steven que isso aconteça. Além da Stivone, temos o Stagg que possui o poder único de levitar a si mesmo e outros corpos ao redor dele e fazer eles praticamente voarem por aí. E eu nem preciso explicar por que ele tem esse poder, né? É só pegar de base a música que ele canta e você vai entender o quão conveniente foi tudo aquilo. É muito interessante isso porque essa teoria se encaixa e ajuda a compreender a complexidade de uma fusão. O Stagg pensa diferente do Steven, então ele gera um poder na necessidade dele. Como eu disse, o poder é gerado dependendo do que a diamante ou nesse caso a portadora ou o portador da diamante sente. Então, mano, são esses conjuntos de conveniências que sustentam essa teoria? É fato que o estado mental de qualquer gem afeta os seus poderes e isso não só vale para as diamantes, mas pelo menos de tudo que nós vimos até o momento, a Pink de todas as outras gemas foi a que mais conseguiu passar por mudanças de pensamento e com isso gerou diversos poderes, diversas manifestações dos seus sentimentos. E com as outras diamantes nós vemos essa teoria de forma prática principalmente na transição entre o filme e o Future, onde elas mudam o funcionamento dos seus poderes para fazerem algo mais agradável, mais uma vez, relacionando aos seus sentimentos. E mano, talvez limitar essa teoria apenas para as diamantes seja uma coisa meio equivocada, já que outros personagens também apareceram com novos poderes após terem uma mudança de sentimento ou mudança de pensamento. E eu posso citar aqui três para vocês, a Ruby, a Safira e a Peridote. Comenta aí embaixo quais foram essas mudanças se você sabe qual foi, mas eu não vou falar nada disso nesse vídeo porque já está bem grande. Mano, de verdade mesmo, eu quero muito ver o que vocês acham dessa teoria aí nos comentários do vídeo. Achou ela viajada? Tem algum argumento que destrua completamente? Comenta aí embaixo que eu quero ver, beleza? Infelizmente, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado e se você gostou, mano, deixa o like para mostrar que você apoia o nosso conteúdo e se inscreve no canal porque a gente está quase chegando a 80 mil inscritos. Me siga nas redes sociais para me acompanhar fora do YouTube e conheça também o Bolhaverso que a teoria também veio dele, mano. Não se esquece disso, a teoria também veio dele. Se inscreve lá no canal do cara e troca uma ideia com ele no Instagram, mano, com o cara da hora. Enfim, muito obrigado se você assistiu até aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho